Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo Reconquistar o que eu perdi Eu sei que vão tentar me destruir Mas vou me reconstruir Voltar mais forte que antes Quando a maldade aqui passou E a tristeza fez abrigo Os lá do céu me visitou E fez morada em mim Quando o medo se aboçou Trazendo guerra sem sentido A esperança que ficou Segue vibrando e me fez lutar Para vencer, me levanta E assim crescer Punhos errados, olhos...